Depoimento da cliente Juliana sobre o termogênico Exlin Então, antes eu tenho dois filhos, né? Eu tive um atrás do outro. Aí eu tive a segunda e a barriga continuou. Aí eu ficava vendo vídeo, criei muitos dos seus vídeos, né? Lá em 2019. Vídeo de barriga. Aí quando você... Isso, desinchar, tudo, eu fazia tudo. Aí quando chegou, quando você lançou a marca, eu falei, não, gente, isso é pra mim. Aí eu comecei a treinar, fui pra academia. Aí o que mais chamou a atenção foi a disposição. Disposição. Muita disposição, é muito bom. E eu tava usando a creatina. Eu até falei assim, gente, isso é melhor do que a creatina. Porque eu usava a creatina pra disposição. E eu não tinha. O Aquino, ó, eu tinha disposição pra academia, pra eles em casa, pra faxina. E outra coisa, depois eu tomava o pós, né? E não me derrubava, não. Porque eu não podia dormir, né? Aí, e ficava bem, não precisava dormir. É maravilhoso. E na barriga, Júlio? Você viu a diferença na barriga? Desinchou. E o que foi muito bom também foi a compulsão alimentar. Eu comia muito. Eu comia muito, comia muito. E muito doce. Muito. E, gente, a Jú é magra, hein? Eu sou falsa magra. A Jú é magra. Porque hoje em dia não tem mais aquela coisa. Só tem barriga que não tá acima do pé. Não, isso tem de gente magra, magra. Com barriga. E eu sou magra. E a pessoa fala assim, ah, mas por que você quer emagrecer, gente? Mas, né? A gente sabe, né? A nossa barriga não tá legal. O povo nem queixa, a gente não quer emagrecer. A gente quer dormir, você quer uma gordurinha que vai ficar assim. A gente quer ficar um sarado definida. É, tá bem pouquinho. Tá bem pouquinho. Ingredientes do pré. Picolinato de cromo. Vitamina B3. Cafeína. Guaraná. L-Arginina. Ingredientes do pós. Óleo de chia. Óleo de linhaça. Granberry. Coenzima Q10. Termogênico natural. Seguro e aprovado pela Anvisa. Não é remédio. Tome duas cápsulas do Exlimpré. Pela manhã ou antes do treino. Tome duas cápsulas do Exlimpré após o exercício. Use todos os dias no mesmo horário, mesmo em dias sem exercícios físicos. Contraindicado para cardíacos, hipertensos, adolescentes, lactantes, gestantes e quem faz uso de anticoagulantes. De resto, todos os adultos saudáveis e ativos podem e devem usar o Exlim. Mais informações e compra no site www.gbrasilfit.com.br Ou no Mercado Livre e na Shopee.